O Brasil não é o país do futuro. Eu vou te falar qual é realmente o país do futuro depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com dupla cidadania, residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, contas offshore, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse negócio que todo mundo fala sobre o país do futuro. Sempre falaram que o Brasil era o país do futuro. Mas não pessoal, eu acho que eu não preciso nem explicar para pessoas inteligentes que o Brasil não é mais o país do futuro. E na verdade nunca foi. Sempre dá aqueles voos de galinha, nunca consegue seguir 10 anos de crescimento, por exemplo. Já outros países estão conseguindo pessoal. E eu vou dizer para você qual o país que eu realmente aposto para os próximos 10, 15, 20 anos. Se a gente parar para pensar, tem alguns países na Ásia, que depois a gente pode falar um dia. Mas Singapura, pessoal, foi um país que em 40 anos, 40 anos atrás era um país agrário e hoje é o que é. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Vamos comparar mais com Singapura, que é um país bem pequenininho, um estado, uma cidade-estado. E viu tudo o que eles conseguiram nesses 40 anos e eu gosto de comparar Singapura com Panamá. Mas você vai me xingar porque eu estou dizendo que Singapura é igual ao Panamá. Não, pessoal, Singapura não é igual ao Panamá, mas Singapura já foi igual ao Panamá. E o Panamá está indo no mesmo caminho do que Singapura. Eu vou falar porque eu acho isso, tá? Bom, vou dividir a tela com vocês. Lembrando que nós temos a nossa consultoria, que é só você vir aqui no site brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta. Então o link está aqui abaixo. E agendar a sua consulta para a gente analisar o seu caso específico, tá? E além disso, nós temos o curso, deixa eu botar aqui, o plano B, apenas 4 passos para proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Nós estamos com 50% de desconto até as 23h59 de domingo, dia 21. Aqui, ó, tudo isso que vocês podem ver, está aqui no link abaixo. Tudo isso tem 116 aulas já postas e a gente vai postar muito mais, pessoal, porque é uma assinatura. E além disso, o valor está 12 vezes de 99, porque está em 50% de desconto. O preço normal dele é 1.997. Certo? Então vamos tocar com o que a gente estava falando sobre o Panamá. Primeiro eu vou mostrar aqui, se vocês deram uma olhada, onde que é Singapura. Singapura é só isso aqui, ó. É uma ilha, né, que é uma cidade-estado mesmo na Malásia, tá? Faz fronteira com a Malásia. E se vocês olharem aqui, é um porto, tá? É um porto e, na realidade, que também é um canal. E vários países aqui conseguem explorar, como a Malásia, a Indonésia, inclusive a Austrália, toda essa parte do sul da China, certo? A China, a Índia e etc. Porque aqui, ó, precisa passar por esse canal para vir aqui. E aqui também, ó. Precisa passar por esse canal para vir pra cá. Certo? Então, a Singapura se tornou um hub, um hub de logística, tá? Que os navios passam por ali, certo? E o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que o Panamá também é um hub, tá? Tanto da América Central como a América do Sul. Todos os navios têm que passar por aqui. E quando vem da Ásia, quando vem da Ásia, tanto Japão, Japão ou China, tem que passar. Se vai direto pra Califórnia, tudo bem. Mas se quer ir pra Nova York e Europa, acaba passando por aqui ou pelo canal de Suez. Então tem essa concorrência, certo? Mas enfim, vamos falar sobre o Panamá, certo? Porque eu acho que é sim o país do futuro. Primeira coisa que a gente pode falar já é o PIB per capita, tá? Aqui é a lista de países por PIB per capita. Tá em inglês? Porque eu gosto de botar em inglês porque é a lista mais atual. Vocês podem botar em português e depois botar em inglês. Como a gente pode ver aqui, a Irlanda tá em primeiro lugar com 145 mil. Eu tô vendo o International Monetary Fund, que é o Fundo Monetário Internacional, FMI, porque já tá atualizado pra 2023. Os outros dois, que é o Banco Mundial e a CIA, tá em 2021, tá, pessoal? Então, a Irlanda e Luxemburgo tá com 140 e poucos. Aqui, Liechtenstein, Singapura, como a gente tava falando, 133. Mas se você olhar lá pra baixo, que a gente vai passar Estados Unidos com 80, né? Assim, os Estados Unidos, Noruega, Suíça, Emirados Árabes. E a gente vai descendo e vai ver que Reino Unido com 56, Suíça, Nova Zelândia com 54, Itália com 54. E eu gosto de comparar isso aqui, ó. Portugal tá com 44 mil dólares de renda per capita, certo? Se a gente descer mais um pouquinho só, a gente vai ver que Panamá tá com 40 mil dólares, certo? E vocês verem aqui que em 2021 era 31 mil, tá? Com 29, 31 mil. E olha esse aumento espetacular do PIB per capita do Panamá, tá? Chegando próximo a Látvia, Turquia, Eslováquia, Romênia, e provavelmente vai passar no próximo dois anos Croácia, Porto Rico, Hungary, né? Bahamas, Portugal e Polônia, tá? Eu acredito que sim, por quê? Porque já passou o Chile, tá? Que era um dos mais altos PIB per capita, que tá aqui com 29, como a gente analisou nos dois últimos anos. E o que que acontece, tá? Como vocês podem ver, 29 no Chile, Uruguai 28, que também tá aumentando muito. A Argentina, por incrível que pareça, aumentou, tá? Mas a Argentina tá indo pro... Eu acho que vão consertar aquilo lá, mas ainda não se sabe, tá? Mas o Chile, ele conseguiu ser um dos melhores países da América e conseguiu melhorar o seu passaporte devido a alguns índices que os países olham, tá? Principalmente, eles olham que um país tá atraindo migrantes e não expelindo cidadãos. Isso se dá ao fato da renda per capita estar crescendo, tá? E o IDH também, certo? Então, a gente nota que um país começa a deixar os seus cidadãos se sentindo bem, né? Satisfeitos e não querendo ir para outros países. E é assim que os Estados Unidos vê, Austrália, Europa, eles olham e vão dizer nós queremos ter relações com esses países porque esses países estão melhorando de vida, certo? Se você olhar aqui no índice de desenvolvimento humano, vamos lá para baixo, onde é que tá? tem que voltar aqui. Aqui. Se eu olhar aqui a Suíça em primeiro lugar, Estados Unidos tá em bons bom também lugar, Itália, Portugal tá bem, também 38, né? A gente vai ver que a Argentina ainda está muito bem em 47, Rússia, Costa Rica, Uruguai em 58, 61, Panamá. Onde é que tá o Brasil? Não aparece nessa lista, tá? Mas se a gente olhar essa aqui que é a lista de países por IDH ajustada à desigualdade, que vai olhar mais essa parte de desigualdade, a Noruega em primeiro, nós vamos ver Itália em 32, Portugal em 42, Argentina em 45, ainda é um dos países melhores na América do Sul, tá? e nós vamos ver logo abaixo o Uruguai, Chile, Costa Rica sempre um pouco acima do Panamá e Panamá. Onde é que tá o Brasil, pessoal? México vem, Colômbia vem, Tunísia, República Dominicana, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Turcomenistão e aí vem Brasil, certo? Então isso também, essa parte de desigualdade também vai acabar influenciando um pouco na parte de crimes, né? E aqui nós podemos ver essa questão do passaporte, tá? E hoje o Brasil tem sim um passaporte bom, se você pensar, se vocês quiserem analisar esse site, também tá aqui abaixo, com 160 pontos de mobilidade, que são 160 países que dá pra entrar, isentos de visto, 106, vistos na chegada, que você tem um visto, é um pré-visto ali na chegada de 50, o ETA, né? 4, visto necessário, 38, classificação, poder de passaporte, ele é o 11º, alcance mundial, 80%, e vamos ver o do Chile, por exemplo. O Chile tem pontuação de mobilidade, 160, isento de visto, 104, visto de chegada, 50, ETA, 6, vistos necessários, 38, classificação do passaporte, 11, seria empatado com o Brasil, e 80% de alcance mundial. Porém, se vocês olharem aqui, Brasil tem essa parte com visto, México, Estados Unidos, Canadá, e Nova Zelândia, China também, mas a China pede para vários, e você vai colocar o Chile, agora você vai ver que tem aquele, o México não exige, o Chile tem, é, aquele, ETA, né? que você preenche, que nem a Europa, para entrar nos Estados Unidos, e, Canadá, e também Nova Zelândia, tá? Já o Panamá, ele perde um pouco, é, hoje em dia, para o Brasil, está vendo assim, ó, você já viu que ele perde um pouquinho, porém, é um passaporte, que deve sim, melhorar, para níveis melhores, até, do que o Chile, certo? Se vocês olharem aqui, o Chile, e o Panamá, ele deve chegar, ao mesmo posto, de acordo, com o que está subindo, tá? Subindo, na renda per capita, e DH, e é assim que faz, eu, acho que em 5 anos, nós vamos ter, um passaporte, panamenho, com, sem exigência, de vistos, para Austrália, para Estados Unidos, para Canadá, por quê? Porque ele tem, está atraindo imigrantes, se não expelindo cidadãos, certo? Além disso, nós podemos ver aqui, que, os acordos de reciprocidade, com os Estados Unidos, vamos botar aqui, Brasil, tá? olha aqui, olha aqui, botar, Brasil, reciprocidade, aí vamos colocar, o E, é o visto, que você pode, implementar, um negócio, visto de tratado, que você pode, implementar um negócio, até 150 mil dólares, 150 mil dólares, e você e a sua família, podem viver, nos Estados Unidos, sem exigência, de Green Card, não tem tratado, como vocês podem ver aqui, tá? Não tem tratado, para o visto, se a gente voltar, e colocar, por exemplo, vamos ver, o Chile, o Chile, o E, tem tratado, Múltiplas entradas, um mês, quer dizer, um ano, tá? Que você tem que renovar, e se vocês colocarem o Panamá, vocês vão ver, que, tem tratado, não tem, valor, para você fazer, o visto, renovar, desculpa, tem que ver o E aqui, tá? Não tem tratado, dia 1, tem tratado, dia 2, que é muito parecido, tá? Você tem, Múltiplas entradas, e 5 anos, para renovar, certo? O que eu quero dizer com isso? Você já tem, na cidadania do Panamá, o visto E2, então só precisa perder a necessidade de visto de entrada, nos Estados Unidos, para ficar que nem um passaporte europeu, certo? Então vamos analisar agora um pouquinho, o Panamá em 5 anos, geograficamente, tá? O que que está acontecendo aqui, pessoal? O Panamá, ele recebeu, recebeu o canal do Panamá por completo, que foi explorado aqui por 80 anos, recebeu em 1999, na virada para 2000, tá? E eles recebem, de pedágio, dinheiro que vai direto para fontes do governo, para um fundo do governo, quase 3 bilhões de dólares por ano, tá? E o que que eles fazem com esse fundo? eles investem em infraestrutura na cidade, principalmente, hoje em dia, a cidade é uma cidade que já desenvolveu bastante, vocês podem ver pelas fotos, e ela tem limites aqui, como vocês podem ver, tem o canal do Panamá, que segura ela pelo desenvolvimento, nesse canto, tem montanhas, tem uma faixa de montanhas aqui, que também segura ela, aqui, e aqui também tem reservas, né? Reservas florestais, então o que que acontece? Ela está presa, ela só está crescendo para cima, então eles investiram demais, tá? Tem vários prédios sensacionais, etc. O aeroporto, o segundo terminal, é um aeroporto de primeiro mundo, tem 86 voos diretos para diversos países, eles estão colocando agora no porto, aqui embaixo, no porto de Balboa, eles vão colocar já o acesso para os cruzeiros, tá? Os cruzeiros, esses da Norwegian, Carnival, esses cruzeiros todos vão descer aqui para fazer turismo, e turismo é uma coisa que eles não fazem muito bem, o Panamá ganha dinheiro com serviços, tem 70 bancos internacionais, 60 e poucos bancos internacionais no Panamá, e eles ganham dinheiro através de isenções fiscais, trazendo, não expelindo, trazendo pessoas para trabalhar no Panamá, tendo isenções para trazer empresas, e tem 60 zonas francas já no Panamá, sendo a maior a de Colom, exatamente como o Singapura se desenvolveu, tá? Sendo um hub na Ásia, o Panamá é um hub na América Latina, certo? Então, como se faz? Muitas das cargas vêm direto da China, passa aqui pelo canal do Panamá, eles descarregam aqui, e conseguem fazer uma logística para entregar em diversos países, um pouquinho em diversos países da América Latina e Estados Unidos, você não precisa trazer toda a carga da China, e isso você pode fazer direto aqui na área franca, ou até colocar um pouco de valor agregado na sua carga, simplesmente trocando ali de pacote, você coloca o valor agregado dentro do Panamá, e paga quase nada de impostos no Panamá, tá? Agora falando bem sobre desenvolvimento, essa parte aqui, nós temos aqui muitas, uma cordilheira, tá? Então, obviamente, a gente tem um clima de 28, 35 graus nas praias, mas subindo as montanhas, que vai ser aí na faixa de 600 a 1.200 metros, nós temos um clima muito agradável, então, bem perto aqui da cidade, nós podemos ver aqui nesses picos aqui, nós podemos ver cidades pequenininhas, e com terrenos muito, 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 eu tô falando muito baratos mesmo, e aqui, principalmente nesses setores aqui, nesses setores, e você pode investir para ter uma casa num clima mais ameno, em cima da montanha, mas também perto do aeroporto, tá? Agora, o que que tá acontecendo no Panamá, que a gente pode realmente pensar em investimentos? Como a cidade, não tinha mais crescimento aqui, eles começaram a crescer uma área metropolitana aqui, até Lachorreira, onde moram muitas pessoas com prédios com valor um pouco mais barato, mas que tem que viajar e entrar na cidade do Panamá todos os dias. Então, o que que acontece, pessoal? Acontece que eles estão investindo agora nessa região metropolitana, fazendo outra ponte, que vai ser por aqui, outra ponte, e aqui no Porto de Balboa, nessa região, que vai cruzar e continuar, triplicando as estradas, estão botando várias, as estradas de duas, porque já são duplicadas, vão ser três, quatro, baixas, e o... e o metrô, ele vai sair de Lachorreira, vai passar por debaixo do canal, e vai chegar até o... o Tocumim, o aeroporto de Tocumim, que já chega, ele já vem aqui e já chega nessa parte, o metrô, então eles vão esticar até aqui. O que que vai acontecer com essa região, pessoal? Essa região toda de praias, que não tem praias aqui na cidade, essa região de praias, Veracruz, essas partes de praias, e também até onde que eu moro, que é mais pra aqui pra baixo, Nueva Gorgona, essa região vai explodir, o mercado imobiliário, eles estão esperando um boom dentro de dois anos, quando se resolver essa parte de infraestrutura. Estão realmente esperando um boom, os mesmos booms, como teve na cidade do Panamá, onde quando cresceu, vendia demais, pessoal. Aqui, por exemplo, nessas regiões aqui, Costa do Leste, e agora nessa parte aqui, nessa parte, eles estão fazendo muitos condomínios, aqui, Costa do Sul, essa parte aqui toda, eles estão fazendo diversos condomínios, porque a cidade tem que se expandir, certo? E uma coisa legal que também eles fizeram, que foi feito, artificialmente, essas duas ilhas aqui, com condomínios, apartamentos acima de 700 mil dólares, realmente está desenvolvendo muito, e o que mais eu indico aqui, eu indico essa parte das praias, onde que eu moro, acima das praias, subindo 30 minutos, vai ter Altos de Maria, que é nessa região, logo aqui, perto de Sorá, Sorá, também a região de El Vale, e também a região, lá perto da Costa Rica, região de Boquete, Volcã, onde todos os canadenses e americanos, acabam morando, por uma região de 1.200, 1.600 metros, com temperatura de 20, 25 graus, certo? Eles estão esperando, que tenha um aeroporto internacional, aqui em Davi, que vai ligar, direto, aos Estados Unidos, tá? Pessoal, fora Porto Belo, Porto Belo, essa região aqui, de Porto Lindo, Porto Belo, Maria Chiquita, essa região parece Angra dos Reis, pessoal, Angra dos Reis, só que sem nada, esperando para botar hotéis, que o Panamá dá isenções, também, para colocar, e aqui, em Bocas del Toro, é realmente como o Caribe, essas ilhas do Caribe, ilhas, né? E aqui também, ilhas, só que é ilhas do Pacífico, que também são exploradas, o Panamá está acabando de começar, eles estão começando, acabando de começar não, estão começando a investir em turismo, e claro, eles perdem muito para Costa Rica, mas eles focaram muito, no desenvolvimento de um setor bancário, setor financeiro, livre fluxo de capitais, liberdade econômica, não importando o tipo de governo que seja, se é de centro-esquerda ou centro-direita, não tem uma mudança muito grande, eles continuam com o mesmo objetivo, de crescer o país dessa forma, certo? Então, por isso que eu invisto aqui, eu invisto num passaporte, que eu quero ganhar, daqui a uns oito anos, eu quero ter o passaporte daqui, então, eu entrei com uma residência, de provisória de dois anos, através de uma empresa, depois eu vou ter a residência de cinco anos, depois eu vou pleitear a minha cidadania aqui, para ter um passaporte realmente forte, tá? Aqui está a residência, não deixando também de ter a residência no Uruguai, por quê? Porque são residências que não me obrigam a morar aqui ou lá, agora, se você quiser pagar os impostos aqui, e deixar de pagar no Brasil, você dá saída definitiva do Brasil, e sim, pessoal, você pode ter a sua residência fiscal, aqui no Panamá, e pagar impostos territoriais, ou seja, tudo que você trouxer de fora, para dentro do Panamá, você não paga impostos, como, por exemplo, uma consultoria, que você faça com seus clientes, uma mentoria, vendas de curso na Hotmart, você vai trazer para cá, sem pagar impostos, se você tiver dado saída fiscal do Brasil, aí a sua vida está resolvida, fora a proximidade, essa localização estratégica, proximidade com os Estados Unidos, e com outros países, é sensacional, tá, pessoal? Então, eu penso que o Panamá, é o país do futuro, porque é um país que está investindo em educação, investindo em mão de obra, investindo em infraestrutura, crescendo a níveis de 5 a 10% ao ano, e o Brasil não está, ele caminha um pouco para um lado, depois caminha um pouco para o outro lado, sempre dando voos de galinha, porque o establishment gosta de como está, certo? Lembrando vocês de fazer a consulta, se vocês quiserem também investir no país do futuro, tem o link abaixo, e, pessoal, vamos adquirir o plano B, porque está com 50% de desconto, até domingo às 23h59, domingo, dia 21 de maio, tá bom? Esse vídeo eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, porque a gente vai trazer muito mais países que são do futuro, ao contrário do Brasil, certo? Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí